Vai mais um, é melhor esperar Quando não dá pra ter, vai ficar bem pra sufar Vai sumir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar, vou me mudar para lá A frente dele de lá Todo mundo fia e no que eu já vi Dizendo-t sogar que eu já vi Viver look é pra lá, e feliz Bebe velha, quem é a phenha de ti Tr noble, tua jovem Jovem, diem, diem, vienen ser de nós Remediar ou não é ser de nós Mas quem quiser ver já, Sobri Woy, medicaram trabalhando lá padrão Jovem do tracte, lfrist que me fini A CIDADE NO BRASIL